Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro, enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro, enquanto choro Chega um tempo em que as palavras somem E em silêncio eu moro Num lugar onde ninguém me vê Mas teus olhos ainda me enxergam Eu choro Que tenho eu além de ti Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro, enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro, enquanto choro Com voador Amigo em todo tempo Tenho esperanças Porque estás comigo Teu Redentor Refúgio e fortaleza Em minhas fraquezas Eu lembro que o Senhor é forte É forte É forte É forte É forte, é forte Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro, enquanto choro Encontra nas lágrimas do meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro, enquanto choro Enquanto oro, enquanto choro Enquanto oro 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 Enquanto oro